Música Perdidos, cansados, os homens estão Vitória só vem do Senhor Sozinho, sem rumo, o fardo é demais Vitória só vem do Senhor Deus é glória, honra, força e poder Ele é Deus é glória, honra, força e poder Ele é Se os problemas da vida nos fazem temer Vitória só vem do Senhor Em Cristo a fé vamos todos buscar Vitória só vem do Senhor Deus é glória, honra, força e poder Ele é Deus é glória, honra, força e poder Ele é Ele é glória, honra, força e poder Ele é Os anjos em Cristo por nós lutarão Vitória só vem do Senhor Céu, então juntos nós vamos cantar Vitória só vem do Senhor Deus é glória, honra Força e poder Ele é Deus é glória, honra Força e poder Ele é Deus é glória, honra Força e poder Ele é Deus é glória, honra Força e poder Ele é Legenda Adriana Zanotto